O capítulo Agenda de Futuro 2023 de hoje traz como entrevistado o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e de Inovação Sustentável Global e CT Sustentável, Marcelo Marujo. Hoje, é uma satisfação estar aqui no Rio e Foco, mais uma vez, compartilhando com todos o nosso trabalho no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global. Marcelo, explica para a gente qual é o trabalho e o enfoco do ICT Sustentável Global. Bem, o nosso objetivo foi criar um Instituto de Ciência e Tecnologia o mais amplo possível. Então, o nosso Instituto trabalha com as três grandes áreas de conhecimento, com as ciências da saúde, com a humanidade e com a engenharia. Isso aí nos proporciona ter uma visão extremamente ampla e, consequentemente, contribuir com a sociedade de forma mais generalista possível, atuando nas grandes áreas e dialogando com todas as necessidades, tanto da academia quanto do mercado. A sustentabilidade hoje é um tema recorrente e a gente está na década da ação, né? Para entregar o que a Agenda 2030 nos desafiou, como país, como pessoa, como nação e como empresas também. De que forma o ICT Sustentável Global pode ajudar nesse desafio? Excelente, né? Pergunta, Geisa. Na verdade, o Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação Sustentável Global, ele é orientado pela sustentabilidade. A sua visão é ser uma referência ao Instituto de Ciência e Tecnologia em nível global com foco em sustentabilidade. Então, a partir do momento que compreendemos a sustentabilidade em suas distintas dimensões, né? Política, social, econômica, ambiental e cultural, isso já nos potencializa e já nos proporciona ter uma visão cada vez mais associada às políticas globais. Hoje, todas as políticas globais, elas são orientadas necessariamente por essa visão sustentável. Então, o Instituto, ele justamente vai nessa direção. Ele foca, né? Como base propulsora e orientadora de todas as suas ações e atividades na sustentabilidade. O que nos proporciona cada vez mais a condição de contribuir com soluções sustentáveis e inovadoras? Esse é o nosso imperativo, essa é a nossa grande contribuição para se repensar. Pessoas, né? Na verdade, o que nós mais precisamos são de seres humanos melhores, pessoas, é o que justamente nos move. Consequentemente, de instituições cada vez mais aprendentes em prol de uma sociedade mais justa, mais digna e melhor para todos. O Instituto, ele foca, né? Essa visão, a sustentabilidade nessas dimensões com esse objetivo. Em 2003, assumem os deputados numa nova legislatura. Quais devem ser os temas e o foco de ação para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro é um Estado rico, próspero e ele precisa e deve e certamente vai retomar o protagonismo na economia nacional, né? Nós somos muito potenciais, né? E aí é necessário retomar ações. O Instituto, ele vem ao encontro de proporcionar que a partir da educação, a partir da gestão em todos os setores, na intenção justamente de proporcionar soluções sustentáveis e inovadoras, contribuir com o fortalecimento dessas áreas específicas da educação, uma educação sustentável e inovadora para tudo e para todos, da mesma forma para as empresas. Ou seja, a educação formal em todos os seus níveis e educação corporativa, ela precisa estar cada vez mais aliada, alinhada, né? Com a sustentabilidade e inovação. Então, o Rio de Janeiro, nosso querido Estado do Rio de Janeiro, ele precisa, né? Cada vez mais se orientar por essa perspectiva. E aí, cada vez mais se associando aos ODS, a Agenda 2030, que tantos nos direciona dessa maneira. E como o ICT Sustentável pode ajudar no desenrolar dessa agenda? Maravilha! O ICT Sustentável Global, ele construiu, né? Ele criou uma plataforma digital própria, né? Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem sustentável, justamente para proporcionar a educação pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Uma visão sustentável, assim como a educação corporativa. Então, essa plataforma que nós denominamos a VAES, um ambiente virtual de aprendizagem sustentável, ela tem um design, ela tem toda uma interatividade inovadora, né? Até então, não temos nem nada parecido em termos de performance no Brasil e no mundo. Então, nós vamos colocar à disposição do Estado, né? O nosso ambiente virtual para potencializar, na perspectiva da sustentabilidade, como condição inovadora, né? Empreendedora de seres humanos melhores, instituições aprendentes, essa plataforma para potencializar tanto a educação pública do Estado, quanto a educação corporativa. Então, esse é o nosso compromisso. Assim como criamos também o multiprocessador sustentável, que é um aplicativo que vai proporcionar, não somente a academia, a educação formal, mas também a educação corporativa, vários segmentos do mercado, a desenvolverem projetos, né? Propostas de projetos, e essas propostas de projetos estruturais, elas serão sustentáveis e inovadoras. Então, são inovações que nós estamos aí, né? colocando como fator potencializador de um Estado cada vez mais próspero para retomar esse protagonismo necessário no cenário nacional. E qual a importância da participação do ICT sustentável no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa, na sua opinião? Bem, eu queria só evidenciar a importância do Fórum. O Fórum é um divisor de águas para se pensar, para se refletir as estratégias do Rio de Janeiro. E o nosso Instituto, como ele está presente em todas as câmaras setoriais, extremamente importante, a gente visa contribuir a partir dessa visão plural para ações cada vez mais sustentáveis e inovadoras, em prol do que se discute, do que se necessita, justamente em rede. São instituições extremamente potenciais para repensar o Estado, o Estado rico, o Estado rico em pessoas, o Estado rico em instituições, e que precisamos, sim, encontrar cada vez mais soluções para retomarmos em altíssimo nível o nosso desenvolvimento sustentável tão necessário para prover maior responsabilidade socioambiental. Marcelo, muito obrigada por ter participado desse desafio, na verdade, desse projeto Agenda de Futuro, endereçando aos parlamentares dessa nova legislatura que o Estado do Rio de Janeiro tem de potência nas suas instituições. Geisa, eu que agradeço. O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global está sempre à disposição. E desejamos, sim, ser protagonista, fazendo o possível e o impossível para nos mantermos de forma mais responsiva e proativa em prol do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você. Legenda Adriana Zanotto